O nosso próximo homenageado é um profissional liberal da área da saúde. É o nome mais lembrado no segmento de nutrição. Eu convido a vir ao palco a nutricionista Josefa Oro. Josefa Oro. O nome, a barca que é estadamente dos consumidores caxienses, vem ao palco para receber a extinção do prêmio Top of Mind 2022, como o nome mais lembrado pelos caxienses, Josefa Oro. Lembrando os amigos aqui presentes, que já a partir de amanhã, nós já começaremos as publicações nas nossas ferramentas digitais, como o nosso portal, parabéns Jose, o nosso portal, as redes sociais, divulgando o certame do Top of Mind e o evento desta noite. Então, a partir de amanhã, já teremos a disponibilidade das fotos no nosso portal. Nós vamos passar um e-mail para vocês, uma mensagem no WhatsApp, colocando ele bem certinho o link que vai entrar no nosso portal. E no portal você pode baixar todas as fotos que vocês quiserem em alta resolução. Então, isso já a partir de amanhã, né, Kleber? A partir de amanhã já será disponível para vocês. Está certo?